A palavra celibato não descreve, ou não, não é a tradução para brahmachari. Brahmacharya significa, Brahman significa supremo, charya significa caminho. Você está no caminho do supremo, isso é brahmacharya. O celibato trata apenas do aspecto físico de se conter diante de uma necessidade natural que está ocorrendo no corpo e, mais ainda, na mente. Portanto, o celibato não é a coisa correta a se dizer. Quando dizemos brahmacharya, isso significa que você está trabalhando para organizar suas energias de tal maneira que sua alegria, seu amor, tudo o que você precisa estará dentro de você. Você tem experiência suficiente na vida para saber que ninguém é, por mais querido que seja, confiável 24 horas por dia? Não é mesmo? Sim? Sim ou não? Não? Todos vocês têm experiência suficiente na vida para saber disso, não é? Por mais queridos e maravilhosos que sejam, ninguém nesse mundo é confiável 24 horas por dia para sustentar seu amor e sua alegria, não é mesmo? Sim. Você já percebeu isso ou ainda guarda esperanças? Portanto, vem dessa sabedoria porque, se alguém quiser realmente conhecer dimensões mais elevadas da vida, uma coisa necessária é que dentro de você haja uma sensação constante de paz e alegria. Se isso não estiver lá, então você irá atrás de algo. Se você não se sentir constantemente em paz e alegre, então fará atividades compulsivas para tentar ser feliz. Portanto, um brahmachari é uma pessoa que está tentando organizar as suas energias de tal maneira que estar em paz e alegre seja algo unicamente dele. Ele não vai depender de ninguém para isso. Todos os brahmacharis já chegaram lá? Essa não é a questão. Eles estão trabalhando para isso? Eles precisam de suporte, precisam de um ambiente que facilite isso para eles? Essa não é uma tarefa pequena que eles assumiram? Uma vez que o caminho de um ser humano se torne assim, em que a sua paz, o seu amor, a sua alegria não dependam de ninguém, ele terá a base necessária para saltar para outra dimensão? Se isso não estiver lá, ele vai naturalmente se amaranhar em atividades compulsivas? Portanto, brahmacharya, em um certo nível, significa fundamentalmente deixar de ser um ser humano compulsivo para se tornar um ser humano consciente. Você pode decorar a sua compulsividade com todo tipo de romance em torno dela? Mas você percebe que é um comportamento compulsivo? Sim, não é um comportamento consciente? Você pode ter o mundo inteiro a seu favor, não importa, mas é um comportamento compulsivo? Você pode escrever poemas sobre isso, pode escrever boas, grandes histórias sobre isso, pode fazer filmes sobre isso, mas fundamentalmente é um comportamento compulsivo que você está tentando cobrir com tantas roupas bonitas só para não encarar a realidade. Não estou tentando tirar todo o romance da sua vida, ok? Uma vez que uma pessoa entende que, se eu estiver envolvido em atividade compulsiva, nunca chegarei aonde eu quero ir, não é mesmo? Sim. Se uma pessoa for compulsiva em sua vida, nem sequer pensará em ter um objetivo a alcançar ou em atingir um certo estado, ou seja o que for, a compulsividade significa um senso muito profundo de escravidão, não é? Portanto, quem perceber isso, naturalmente buscará se tornar consciente. Então, é a partir desse entendimento que dissemos que, se você realmente deseja fazer uma jornada, você deve abandonar sua compulsividade e trazer consciência para cada aspecto de sua vida. Portanto, isso é brahmacharya. Celibato é uma palavra ruim porque sem o entendimento necessário ou sem o sadhana necessário e sem a energia, você está apenas tentando se controlar. Depois você vai sofrer. Se as suas energias estivessem organizadas de tal maneira que você estivesse sempre elevado, realmente elevado dentro de si mesmo, você não dependeria de ninguém para essas coisas, não é mesmo? Ah, eu não estou assim neste momento. O que fazer? Como eu lhe disse, essas coisas não acontecem a menos que você faça um esforço para isso. É possível levar a vida com padrões compulsivos, sem muito esforço? Você pode permitir que a vida o leve? Eu sei que neste momento a filosofia da nova era é deixar fluir. De qualquer forma, não sei o que eles estão deixando fluir. Veja, ser uma parte da vida, estar envolvido com o processo da vida, na superfície é uma coisa, no cerne é outra coisa. A natureza tem dois níveis diferentes. Um aspecto da natureza não conhece nada além da autopreservação e procriação. Isso é a superfície da natureza. Sua própria natureza, se você pegar, se você pegar a natureza deste corpo, ela só conhece a autopreservação e procriação. Ele não sabe nada mais do que isso. Portanto, se você seguir sua natureza física, naturalmente isso é tudo o que fará. sobrevivência e procriação. Comer, dormir, reproduzir e morrer é tudo o que acontecerá se você seguir os caminhos do corpo. Mas ao mesmo tempo, existe outra natureza dentro de você que deseja se expandir. Se você lhe der toda a existência, ela irá devorá-la e ainda continuar com fome? Sim? Você tem isso ou não? Se você alimentar essa natureza com toda a existência, ela irá devorar tudo e ainda vai querer mais. Portanto, existe outra dimensão da natureza dentro de você que quer expandir de uma maneira ilimitada a qual você se entregará depende de quem você é. se você cede à natureza física. Tudo o que você conhecerá será somente isso. Se você cede à sua natureza interior que quer se tornar ilimitada, então a vida é diferente. Portanto, se você cedeu ou se viu que os caminhos da natureza interior estão muito além dos caminhos da natureza física, naturalmente você escolherá criar uma situação em sua vida que seja propícia para isso? É a partir desse entendimento que os brahmacharya ou sanyasa se tornaram uma parte do processo espiritual? O celibato é uma ideia ocidental que somente imita os yogis do passado? Todas essas coisas foram adquiridas aleatoriamente pelas pessoas. Se você não sabe disso, até mesmo seis a oito mil anos atrás, os yogis indianos viajaram por toda a Europa e Arábia. Eles estabeleceram muitas coisas. Mesmo quando os fenícios estavam construindo coisas na Arábia, eles estavam estabelecendo o seu império. Já naquela época, os arquitetos indianos, os escultores indianos, os elefantes indianos e os yogis indianos foram para lá. Isso foi há quase cinco a seis mil anos atrás. Se uma equipe de elefantes, trabalhadores, escultores, arquitetos e yogis precisaram estar lá, deve ter havido uma associação muito mais longa antes disso, não é mesmo? Uma equipe não iria chegar lá de repente naqueles dias. Portanto, onde quer que fossem, eles criavam alguma conscientização sobre o significado do seu modo de vida. Daí as pessoas usavam isso aleatoriamente, sem o entendimento necessário. Foi assim que o celibato se tornou uma parte de outras culturas. O que surgiu de um entendimento muito profundo, apenas a superfície disso foi usada. Isso acontecerá em todos os lugares. Veja o yoga. Agora, yoga significa somente torcer seu corpo, apenas a superfície. somentecs e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto